O povo de Deus estava sob o poder dos filisteus. Deus não ficaria de braços cruzados enquanto visse seu povo sendo oprimido. Por essa razão, Deus faria um homem nascer, o que seria o meio pelo qual ele libertaria seu povo. É assim que ele aparece à esposa de Manoá, homem da tribo de Dan, e lhe diz, Eis que você é estéreo e nunca teve filhos, mas você conceberá e dará à luz um filho. Os chamados de Deus são muito interessantes porque ele tem uma, entre aspas, estranha tendência de chamar pessoas aparentemente incompetentes, ou seja, pessoas que diante dos olhos humanos não serviriam ao propósito para o qual foram chamadas. Como é que ele chama uma mulher estéreo para ser mãe de um libertador de seu povo? Com isso, Deus demonstra que não chama as pessoas pelo que elas podem fazer, mas pelo que ele pode fazer com as pessoas. Sansão, o filho nascido de uma mulher estéreo, é um milagre. Ele mesmo era o testemunho da existência de um Deus poderoso que podia fazer o que era impossível para o ser humano. Da mesma forma, aquele que nasceu de um milagre também foi chamado para ser um milagre para o povo israelita. Ele começará a salvar Israel das mãos dos filisteus, verso 5. Este foi o propósito do nascimento milagroso de Sansão. Quando Deus chama os seus filhos, ele o faz para que seja uma bênção em todos os lugares, não porque possuem uma bênção em si mesmos, mas porque foram chamados para serem canais de bênção, canais que levam a bênção encontrada na fonte de Deus. Nesse contexto, a maior bênção que o povo israelita poderia receber era ser libertado de seus inimigos, os filisteus. Após o nascimento de Sansão, o texto bíblico relata que Deus o abençoou. Além disso, o autor do livro de Juízes enfatiza muito a intervenção do Espírito de Jeová na vida e no ministério de Sansão. No capítulo 14, o Espírito de Deus intervém direta e poderosamente com a finalidade de Sansão fazer coisas que nenhum ser humano comum poderia fazer. Desde despedaçar um leão, como se fosse um simples gatinho, até matar 30 homens. Esses atos demonstram os grandes feitos que Deus poderia fazer por seu povo. Mais uma vez, Deus demonstrou que nada é impossível para quem vive sob o poder de seu Espírito. Deus tem planos que levam o nome de cada um de nós. O ser humano não pode nem imaginar as grandes coisas que podem ser feitas com a ajuda do Todo-Poderoso. O Espírito Santo está disposto a usar qualquer um que o permita. Acolhemos hoje o chamado de Deus para sermos guiados pelo Espírito para libertar as pessoas da opressão e escravidão do pecado. Você aceita ser chamado? Você aceita ser guiado pelo Espírito Santo? Amém. Que assim seja. Que o Pai Celestial acompanhe você no dia de hoje.